A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada e vamos, portanto, continuar falando de golpe. No dia em que o Brasil comemorou sua declaração de independência, o presidente da República declara, escancara, proclama um golpe de Estado. Afirmou em seus discursos de Brasília e São Paulo que não vai acatar todas as decisões do STF, que os ministros não podem mais ficar dentro do STF, que se o STF não for enquadrado por seu presidente, poderá acontecer aquilo que ele não desejaria que acontecesse. E, finalmente, disse que convocará uma reunião do Conselho da República, que só pode ser para decretar o Estado de Defesa com suspensão de direitos. O presidente ameaçou um dos poderes da República expressamente, sugeriu que vai desrespeitar a Constituição e deixou claro que pretende fechar o regime, ou seja, declarou que vai dar golpe. Com isso, Bolsonaro se mete num beco sem saída, ou dá o golpe ou ficará como o cachorro que latiu e não mordeu. E aí será o fim antecipado do seu lastimável e desmoralizado governo. Num país minimamente sério, Bolsonaro sairia da Avenida Paulista, em São Paulo, para a cadeia. Vejamos agora a reação das instituições. O mínimo de decência que se espera do presidente da Câmara dos Deputados é que deflagre urgentemente o processo de impeachment. Isto é o mínimo que as instituições devem fazer para demonstrarem que estão funcionando. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Democracia Ameaçada. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e depois vai fazer com o PT que você pode contar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.